Bom, tamo aqui porque a gente tem que escapar do Pop It It, então pra você tá me ajudando aí e me ajudar a escapar do Pop It It, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito que você vai tá me ajudando bastante fazendo isso, beleza? Aproveita e vamos nessa porque a gente precisa chegar a 30 mil inscritos até o final do ano, então me ajuda aí, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então, bora lá, sem enrolação, vamos nessa, a gente tem um Pop It It aqui, tem um Pop It It no chão, vamos nessa, vamos nessa, vamos lá, beleza, tranquilo, vamos passando aqui, tá fácil, vai, vai ser fácil, eu tenho certeza que vai ser fácil, beleza, vamos cortar caminho aqui, a gente ganhou uma mod de graça, eita, mas se você tem de graça, por que eu vou pagar aqui, meu filho? Aqui, aqui eu pensei que, ali eu pensei que acabava desaparecendo, mas não, calma aí, mas aqui tá fácil, oh, 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 tá fácil, tá fácil, bora, bora, vamos aqui, tá, essa mala deixa tudo mais fácil, eu vi que tem 80 fases ali, o game chegou em 80 fases, agora quantas fases tem, eu não sei, eu acho que isso daqui é o progresso, eu não faço a mínima ideia, ou talvez seja alguma promoção pra eu comprar alguma coisa, bora, Vamos aqui Tranquilo Meu Deus do céu, o negócio sumiu Eu não sabia Tá, vamos com calma Não quero esquipar Bora Esse daqui Esse daqui dá pra fazer assim Vou ensinar o truque pra vocês É isso É isso Esse daqui é clássico Esse daqui do meio Bora, esse daqui é qual? Opa, opa, esse daqui Bora, esse daqui é qual? Opa, opa, esse daqui é o azulzinho E aqui é o amarelo Confia, confia, confia Agora aqui é o que? É por aqui? É, 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 é Pelo visto é Bora, vamos pulando aqui É isso, vamos pegar aqui o checkpoint E sim, aquela barra ali é de progresso Aquela barra ali é de progresso Eu tenho quase certeza que eu vou chegar bem longe Mas bora, bora, bora Eu vou chegar longe, eu acredito que eu vou chegar longe Primeiro que eu tô de mola E mola é muito mais roubada Eu acredito que eu vou chegar bem, bem, bem longe Bora, 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 bora Completar eu não tenho certeza Porque completar é um pouco mais difícil Mas a gente tenta, bora A gente tá de molinha, a molinha ajuda bastante Eu recebi essa molinha do nada Não sei o que aconteceu Mas tá bom A gente spawnou com ela Bora, bora, bora Isso Aqui, vamos lá Sem perder tempo e tals Boa Aqui, aqui, aqui Vamos Calma Nossa, calma aí Que agora aqui Aqui o negócio é afiado Bora Aqui, bora, 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 bora Com calma Com muita calma nessa hora Muita hora nessa calma É isso A gente tem qual fase? 20 A gente já tá na 20 A gente já tá na 20 A gente já tá até que rápido Bora, bora, bora Aqui a gente pode ir assim Porque assim vai ser mais rápido Bora Assim, assim, assim Bora Aqui a gente pode ir Vai ter que ir assim Vai ter que ir assim no caso Ah, todo mundo ganha mola Agora que eu percebi Ah, mas aí se todo mundo ganha mola Não sei qual que é a lógica de De ter mola pra comprar Mas ok, né Que sou eu pra jogar Nossa, queria muito aquela Mola que é híbrida Que vem de velocidade E a de Corrida O que que eu tô pulando de 1 em 1? Vou pular logo tudo Bora Ó São Você deve ter 100 fases aqui Se for 100 fases A gente já tá bem longe Comparado a outras fases Bora Aqui, aqui Outras fases Olha Comparado a outros níveis Bora, 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 bora Aqui Vamos Vamos, patrão Vamos, meu patrão É isso Aqui Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aqui conseguimos Chegamos Estamos chegando longe Estamos chegando longe Bora, 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 bora Aqui conseguimos de novo É isso Vamos, vamos Aqui Bora Conseguimos Ah tá Vai, vai, vai Estamos quase chegando na metade do caminho A gente vai saber se são 100 fases Se quando a gente chegar na fase 50 A gente vai na metade Aí a gente vai saber se são 100 fases Ah O que aconteceu aqui, fi? Ah, entendi Eu loguei ali, ali eu loguei Bora Aqui a gente passa assim Meu Deus, velho Tem um negocinho ali, ó Caraca Meu Deus Nossa Olha o bait Esse negócio, ó Que isso Bait Calma Aqui a gente tem que passar com calma A gente tem que passar com calma Aqui, beleza Passamos Aqui, calma, o que, rapaz? Aqui Aqui é expressivo e radiante Aqui é expressivo e radiante A gente tem que Não tem que ter frio e calculista Calma aí Vou deixar aberto ali Porque eu não sei a fase que eu tô Não acredito nisso Eu sou muito ruim Eu sou muito, 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 muito ruim Bora Pra cá Aqui Bora Aqui Vamos, 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 vamos Família, vamos, família Aqui Vamos Bora Chegamos, chegamos longe Tamo chegando Tamo chegando longe, meus amigos Tamo chegando longinho Tamo chegando bem longe Aqui, ó Longe? Tamo chegando Tamo chegando muito longe Bora Bora Aqui Opa O que que tem aqui? Aqui não tem nada Calma aí Um desses daqui Tá Tá adulterado, hein Posso passar pelos dois? Ó, um desses daqui Tá adulterado Acho que eu posso passar por dois Que viagem é essa? Opa Ué Por que que eu posso passar por dois? Ué, qual que é a lógica? A probabilidade de acertar é muito maior Nossa, calma aí Calma, 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 calma Calma, calma, calma Meu filho, calma Muita calma Muita calma Bora Bora, 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 bora Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, família Nossa, tamo chegando longe, hein Estamos Meu Deus do céu É só comemorar É só comemorar que eu me dou mal É só comemorar É só É só isso É só isso É só isso É só isso que me falta Bora Aqui É isso Vambora Bora, 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 bora Bora, 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 família Bora Bora, família Vamos fazer a boa Vamos fazer a boa Calma Calmou E tá a hora dessa Calma Conseguimos Tamo indo longe Tamo indo longe Tamo indo longe Calma, 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 calma 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 Aí, tá Tamo longe, velho Tamo longe Bora, bora Tamo longe Aqui É isso Tamo Chegando na metade São 100 fases É isso Sabia São 100 fases E A gente vai tá conseguindo escapando por aqui Bora, 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 bora Bora, 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 bora São 100 fases Ai Eba Opa, dá pra passar direto pra lá Será? Vou arriscar Vambora Não dá, não dá, não dá Certo, beleza São 100 fases Só um momento que até a gente chegar no final Vai demorar um pouco, né? Por isso que eu vou fazer uma pequena transição de cena Pra gente chegar lá Então, transição de cena Estamos nos aproximando do final Ali, nível 95 O cara tá preso no nível 98 E bate um pouco de medo Vai que o negócio é impossível, né? Porque Vamos nessa Vamos nessa A gente não pode parar Só se começou a se repetir do nada Obviamente, né? Porque deve A cota deve Acabar Caindo um pouco Obviamente Mas vamos nessa Bora Vamos embora, vamos embora 98 Superamos a marca Do nosso querido amigo Que foi pro 99 Ou seja, a gente Tava superando Não estamos superando mais Ok Oxi Ah não, ele tá logo ali, ó Eu tava começando a estranhar Ué, toda vez que eu chego no 90 É, chegamos no nível 100 É isso Valemos E conseguimos chegar A gente conseguiu Superar A marca Aqui De 100 níveis E escapamos Do frio de esse toy É isso Agora esse é um frio de toy ali Gigantesco, né? Vamos ver ali Vamos dar uma conferida A maneira ali E É isso Então A gente conseguiu superar Esse incrível desafio É isso Muito obrigado A quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi Tchau 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 Tchau